É isso aí, vambora do Caxambu 526, não consegui achar a pessoa que eu vim procurar na estrada do Caxambu sem número, isso aqui é muito grande, consegui sim achar a casa, mas fui, tenho agora a certeza de que ela não mora mais no local, pelo menos eu estou com a sensação de dever cumprido e além disso fui presenteado aqui com o pôr do sol maravilhoso, que coroa, renova as energias, vambora. É isso aí, dever cumprido, abraço para todo mundo e até mais!